Você sabia que Jesus ama demais as crianças? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum. No caminho, os discípulos discutiam sobre quem era o maior entre eles. Jesus andava à frente e não podia ouvir a sua conversa. Mas você sabe, né? Jesus é o Filho de Deus e Ele conhece todos os nossos pensamentos. Quando chegaram em casa, Jesus perguntou a eles, Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles ficaram em silêncio. Não responderam nada, porque não queriam que o mestre soubesse que eles estavam discutindo sobre aquele assunto. Mas não adiantou nada, porque Jesus já sabia de tudo. Então, Ele reuniu os doze e disse a eles, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Nesse momento, Jesus fez algo totalmente inesperado. Ele pegou uma criança e trouxe para o meio deles. E pegando ela nos braços, disse a eles, Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também recebendo aquele que me enviou. Que maravilhosa lição Jesus estava ensinando aos Seus discípulos. Eles não deveriam desejar ser melhor do que ninguém. Eles deveriam ser como as crianças, pequenos, mas totalmente dependentes do Senhor. Algum tempo depois, Jesus continuou ensinando as multidões por onde passava. Em certo momento, algumas pessoas começaram a trazer crianças até Jesus para que Ele orasse por elas. Mas os discípulos não gostaram nada da ideia e repreendiam aqueles que traziam as crianças. Quando Jesus viu o que eles estavam fazendo, ficou indignado. Então disse a todos os que estavam ali, Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a vocês a verdade, Quem não receber o reino de Deus como uma criança, Nunca entrará nele. Depois disso, Jesus pegou as crianças em seus braços, orou por elas e as abençoou. Que lindo! Jesus ama as crianças e tem um carinho especial por elas. Sabe por quê? Porque quem quiser entrar no reino dos céus, precisará se tornar como elas. Pequenas aos olhos humanos, mas preciosas aos olhos de Deus. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, Acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Marcos 9 e 10. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!